Oportunidade para o Flamengo, Renato preparado na cobrança. Acompanha de perto ali o Amarildo, vem bola viajando na área, olha o desvio de cabeça, o toque por cima e o gol! Gol do Flamengo! O Sousa abre a contagem com um minuto de jogo no Maracanã! O Sousa desencanta para a massa Rubro Negra, no bate e rebate ela sobrou, o Everton saiu mal! E ele tocou por cobertura depois da cobrança de falta do Renato. Houve, me parece, até um toque do zagueiro do Madureira com o braço na bola dentro da área. Está aí o Sousa, Escobar, um para o Flamengo, zero para o Madureira. Está aí concentrado, você vê o visual do Maracanã, é um anel praticamente tomado pela torceira do Flamengo. Olha o cruzamento, toca de cabeça e o gol! Gol! Dele de novo! O Sousa faz o segundo do Flamengo no Maracanã! Depois da cobrança do escanteio, a bola veio na medida para o Sousa desviar e tirar do goleiro Everton. Dois para o Madureira. Zero, dois a um para... Dois para o Flamengo, um para o Madureira. A marca de nove minutos, neste primeiro tempo, você vê de novo a repetição. Não teve chance para chegar na bola o Everton Escobar. Bela cabeçada de Fousa, jogou muito bem na bola, próximo da meia lua. E a bola é para ele, o autor dos dois gols da partida, para o Renato Augusto. Foi tentando a infiltração, sobeu para o Renato Augusto, apintar o terceiro, bateu! Gol do Flamengo! O Renato Augusto faz o terceiro do Flamengo no Maracanã! É a festa da torcida rubro-negra! Você vê de novo, ele arriscou o lance sozinho. A bola tocou no Léo Fortunato e acabou ficando limpa para o Renato Augusto. Três para o Flamengo, um para o Madureira. A polícia já está no gramado para impedir aí que o torcedor continue, para continuar a festa. O Flamengo aqui no Maracanã. Escobaram o Flamengo realmente num ritmo alucinante hoje. Renato concentrado, você vê aí o rosto, o camisa 11 do Flamengo. Pode pintar o quarto gol, correu o Renato, bateu o gol! Gol do Flamengo! O Renato cobrando o pênalti na marca de 37 minutos. Quatro para o Flamengo! Um para o Madureira Escobar! Agora praticamente coloca a mão na taça mesmo. O jogo estava complicado, não estava fácil não. O Flamengo vem no jogo até, mas o Madureira vivo também, procurando o ataque, procurando o jogo. Mas agora realmente parece que justifica esse grito da torcida aí de é campeão. Está muito difícil pensar agora que o Madureira vai reagir, vai chegar a fazer dois gols em tão pouco tempo. O futebol já viu cada história, né, Raul? Então é bom o torcedor do Flamengo, o time do Flamengo, estar prevenido. Mas acho que deu um largo passo na direção do título da faixa Guanabara. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, o Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, vem me brigar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morreu. Arregado, me mata, me maltrado, me arrebata, que emoção do coração. A festa do Flamengo, a entrega da taça para o capitão Clayton. A fotografia, todo mundo beijando a taça Guanabara. O Flamengo levanta a sua 17ª taça Guanabara de sua história. Está classificado para a decisão do campeonato carioca ao conquistar o primeiro turno. Está aí a festa, Alex Escobar. O Flamengo, depois de várias declarações que nós escutamos dos jogadores em campo, devolve os 4 a 1 do turno no Madureira. Nesta final, o Flamengo, impetuoso nos primeiros 10 minutos do jogo, fez o que quis no início da partida e conseguiu o título.